E aí, curiosidade, aqui é o Henrique. Sejam todos bem-vindos ao Create Above and Beyond. E eu falei pra vocês que essa série iria continuar, não é verdade? E ela está continuando, galera. Eu quero postar pelo menos um vídeo dessa série aqui por semana até a gente encerrar os nossos projetinhos principais. E se vocês continuarem apoiando essa série, eu posso fazer os objetivos adicionais, como, por exemplo, a Bate Caverna, a Fantástica Fábrica de Chocolate, a Fábrica de Corantes e outras coisas que a gente tem aqui pela cidade que não estão feitas, né? E eu nem comecei, na verdade, mas, como eu disse, se vocês apoiarem, a gente vai ter mais episódios. Depende de quanto viu pegar os vídeos, é claro. Então, se você gosta de Create Above and Beyond, compartilha aí com seus amigos, deixa o seu like e tal, pra mim poder continuar com a série. Senão eu vou acabar focando nas outras que o pessoal está curtindo mais. E pra você que não conhece essa série aqui, fazia um tempo que eu não postava no canal, praticamente tem um inventário que é parecido com um criativo, cara. Porque as coisas que a gente pegar aqui, aquele prédiozão lá atrás, produz de volta. É como se lá fosse a Fábrica do Mundo. Ele fabrica as máquinas todas já automáticas. Então, basicamente, a gente tem recurso infinito. Sim, esse era um dos objetivos dessa série aqui que a gente já conseguiu. A gente tem, por exemplo, os líquidos infinitos dos tanques aqui. Por exemplo, aqui atrás. Aqui atrás eu tenho um tanque de diamante, que abastece essa máquina aqui. E essa máquina faz blocos de diamante infinitos que vão para lá no inventário. Mano, diamante infinito é real. É, eu consegui fazer isso graças ao Create. E várias máquinas que temos aqui do modpack. Esse modpack, ele é da 1.16, então eu não posso usar as coisas novas da atualização do Create. Como, por exemplo, o trem que eles fizeram. Mas, antes de eles fazerem o trem deles, eu já tinha feito o meu. Eu não sei, mas eu tinha mandado as fotinhos do trem para o criador do Create, né? E tal, quando eu fiz um vídeo de doação. E ele tinha achado muito louco, ele tinha gostado bastante. Eu não sei se já estava nos planos dele fazer um trem, ou se eu dei uma influenciada. Mas eu acho que é pretensão demais achar que eu influenciei. Muitas pessoas já fizeram trem com o Create, não é verdade? Enfim, o meu está aqui. Ele já tem uma linha bem completinha. Só falta ligar aquela parte final lá com a parte inicial. E aí ela vai passar por vários pontos aqui, ó. De referência, bonitinhos. E é claro que ele vai ter um itinerário automático, né? Ele vai sair de manhã daqui da cidade, vai lá para a parte rural. Depois ele volta no final da tarde. Enfim, galera. No último vídeo de Create, a Move and Beyond, vocês pediram para que eu focasse na PEB. No plano espacial da broderagem. E aí eu vou focar nisso, cara. Porque esse programa espacial é para nos levar à Lua. O objetivo final do modpack. Você abre uma dimensão nova, que é a Lua. E aí você pode fazer coisas lá. Tipo uma casa na Lua. Quem quando era criança não queria ter uma casa na Lua? Eu queria, mano. Para conseguir chegar à Lua, a gente precisou fazer toda essa fábrica aqui para desenvolver a tecnologia, né? E hoje, como eu mostrei, a gente tem máquina para um caramba. Então a gente pode fazer umas coisas muito loucas. Tipo essa máquina aqui, ó. Que calcula automático. A gente pode fazer também a máquina que gera um recurso muito louco. Que precisa de várias outras máquinas aqui atrás. Para poder funcionar. É. Isso aqui é o Applied funcionando aí na sua máxima extensão. E conseguimos um dos itens mais difíceis já. Que é esse aqui, ó. O Computer Matrix. Se eu remover um daqui, a máquina já vai fazer tudo automático para repor, mano. Vocês entendem o nível de automação que está esse negócio? Está muito louco. E é claro que a gente precisa fazer mais algumas automações aqui. Para poder ir para a Lua. Fazer, por exemplo, o traje. O traje foi feito aqui no último vídeo. A gente precisa botar oxigênio nele. Mais umas paradinhas. A gente vai precisar de combustível. A gente vai precisar de um monte de coisa. E é claro, construir a nave. Que provavelmente... Essa nave espacial aí que vai ir para a Lua vai ficar nesse lugar aqui. Eu apelidei essa máquina de Bizouro. Isso aqui é uma base móvel. Eu posso mover e ela tem os recursos todos ali dentro dela. que a gente precisa para trabalhar nas regiões. O que me ajuda para caramba. Por exemplo, eu quero fazer a parte do petróleo, que vai ser longe. Eu vou transportar isso aqui para lá facilmente. Porque ela está toda grudada aqui pelo minecart. E aí eu só levo para lá, mano. Ó. Tá, então. Deve estar colado aquilo ali. Vamos começar com os objetivos do vídeo. Aqui a gente tem um painel de quests. Tem vários capítulos. Começou aqui. Para vocês terem uma ideia do que a gente precisa para chegar até a Lua. Eu não concluí aqui. Eu fiz uns negócios de Ender. Enfim. Aí tu veio o capítulo 1. Olha só. Tudo que teve que ser feito para fazer o capítulo 1. Capítulo 2. Bem extenso. 3. Ah. Eu não concluí aqui, ó. Mas eu fiz sim. Eu tenho todas essas paradas aqui. Bom, tudo bem. E aí a gente está agora no capítulo 5. Que está aqui. Então a gente vai começar com esse aqui, ó. Que é para poder botar o oxigênio na nossa roupa espacial. A gente precisa fazer um gas charge pad. E parece que botar dentro dele 4 tanques de oxigênio. Tá. Em teoria é só subir aqui para recarregar. Mas... Ahn. Parece que eu tenho que botar realmente o oxigênio aqui, ó. Tá. Esse oxigênio não é tão simples para conseguir, cara. A gente vai ter que fazer uma pequena máquina. Mas também não é muito complicado. Olha só. A gente precisa de oxigênio. Mil para poder encher um tanque. Ok. Um oxigênio líquido. Que aí ele cabe em um local menor, né? Altas tecnologias aí. Para conseguir oxigênio, a gente vai ter que usar aqui uma placa de cobre, uma placa de zinco com água. Aí dá uma misturada nele com o Blaze Burner. E aí ele vai separar, né? Na água vai ficar um pouco de oxigênio e um pouco de hidrogênio. A gente precisa do oxigênio. Eu não sei se o hidrogênio vai ter alguma utilidade depois. Será que eu guardo ou eu toco fora? Bom, parece que o hidrogênio pode ser usado para fazer energia, cara. E parece que é bastante. Para mim não é tão útil porque eu tenho já energia infinita por causa da lava, né? Mas, beleza. Bom, galera. O negócio é bem simples para conseguir o oxigênio, né? Aqui eu vou botar um tanque. Que eu tenho que ver a frequência que é o tanque de água. O Endertank. Aquele que puxa água de outros lugares e tal. Enfim. Ele vai puxar água aqui. Essa bomba vai bombear água para essa parte daqui. Eu vou ver se eu consigo botar mais placas aqui para ver se gera mais rápido ou se não faz diferença. Eu acho que talvez não faça diferença. Mas, enfim. Aqui a gente vai ter um filtro que vai puxar o oxigênio para esse lado. Esse pump vai estar virado para lá. Abastecendo um outro tanque. Um Endertank, né? E esse tanque aqui a gente vai poder levar o oxigênio para onde a gente quiser. E aqui do outro lado a gente vai tirar o hidrogênio. Porque a gente não pode deixar ficar nada aí na máquina. Senão vai dar errado. Mais uma vez vai ter que ter um filtro aqui para botar um balde de hidrogênio. E depois mais um pump tocando para fora isso aí. No meu caso, eu não sei se eu vou guardar isso aí, mano. Eu acho que não vai ser útil para a gente. Então eu acho que eu vou fazer ele botar para um nullifier, tá ligado? Que daí toca o item fora. Ou o líquido fora. Enfim, o que for. Ah, e aqui embaixo tem um deployer que vai botar para cá o carvão. Ou o que for para ativar o nosso blaze. Que aí ele fica feliz. E aí pode ser feita a reação, né? Porque precisa de mais calor. Para poder ver as frequências dos líquidos, eu tenho aqui a central dos líquidos. Deixa eu ver aqui. Onde é que está a água, cara? Água aqui, ó. É tudo azul. Ah, faz sentido, né? Eu nem lembrava mais. Mas é tudo azul a água. Mas e para o oxigênio? Eu não tenho ainda endertank. Então a gente vai ter que criar um aqui. Com os tanques em posição, a gente consegue agora colocar a energia. E... É, então. Eu estou puxando a energia aqui por baixo. Eu vou fazer daquele jeito que eu sempre faço. Quando a máquina precisar de torque, ela vai ter todo o torque que ela precisa. Mas quando ela não precisar, ela se desliga. Como o resto todo da fábrica e das outras coisas. Só estou pensando aqui como que eu vou energizar tudo isso aqui. O deployer ali em cima, de um jeito que não fique tão esquisito. Bom, a máquina está funcionando. Ela vai parar de funcionar uma vez que esse tanque estiver cheio. Ah, pera aí. Ah, velho. Eu botei água nele porque eu não botei filtro. Hum, cabeção. Era isso que eu tinha que ter cuidado. Eu vou tirar aqui para eu poder ter os filtros primeiro. E eu vou ter que esvaziar isso aqui, mano. Vamos inverter isso aqui. Ele vai tocar água para fora. E deixa eu pegar aquele nullifier ali para ele tocar água no nullifier. Pera aí. Olha lá o gambiar para corrigir as besteiras, né, velho. Aí, beleza. Agora, se eu inverter isso aqui, ele vai começar a tirar a água de lá. E aí vai zerar nosso tanque que tem que ser, na verdade, de oxigênio. Vamos lá. Será que está esvaziando? Está esvaziando, ó. Deu certo. Show. Deixa esvaziar certinho. E agora, meus queridos, a gente tem que ter pelo menos um balde de oxigênio. Um balde de hidrogênio. Para a gente colocar nos filtros para não dar essa cacaca aqui que eu acabei de causar, né. Já coloquei as duas plaquinhas aqui que precisava cobre e zinco. Só está faltando aquecer essa água para que isso aqui funcione. Essa reação funcione. Para aquecer, a gente vai ter que ativar esse cara e botar alguma coisa aqui nesse deployer. E eu escolhi madeira de acássia, que é produzida automaticamente lá do ladinho da nossa fábrica. Então, está sobrando. Eu vou botar aqui, ó. Ligou já. E está funcionando ali, ó. Está vendo, ó. Legal, cara. Agora a gente vai precisar de baldes. Espera aí. Vamos lá, então, ó. Tem aqui já um balde de água, um balde de oxigênio e um balde de hidrogênio. Peguei aqui três baldes. Um de água, claro. Outro de água, claro. Não, pera. Tem coisa errada. E veio um de oxigênio. Mas cadê um de hidrogênio, velho? Será que eu não consigo pegar balde de hidrogênio? Não, pera aí. Tem alguma coisa errada. Eu preciso de balde de hidrogênio para a gente poder botar o filtro. Aí, consegui, consegui, ó. Tanque de hidrogênio. Tá, deu certo. Beleza. Ele já começou a produzir de novo, porque zerou. Vamos parar a máquina. E vamos botar os filtros no lugar certo. Beleza. E aqui do outro lado, ele vai botar para sair o hidrogênio. Top. Beleza. Agora a gente vai inverter o sinal disso aqui, porque tá zoado. E vamos ligar a máquina de novo. Ele deve começar a funcionar perfeito, mano. Vamos ver se as minhas engenharias eram certo. Ó. Tão vendo ali, ó. Que ele fica com oxigênio e hidrogênio sendo produzido e logo de seguida sai. Isso significa que aqui deve estar enchendo, hein. Ou não. What? Onde é que tá indo o meu oxigênio? Pera, eu tenho uma teoria sobre isso. O hidrogênio tá vindo pra cá. Tá vindo pro lixo. Mas o oxigênio, eu acho que a central tá pegando lá, hein. Eu vou dar uma olhadinha rapidão. Central de líquidos. Você está roubando o meu oxigênio? Não. Eu não sei onde tá indo. Era pra estar enchendo isso aqui, velho. Oxigênio. Watch. O que que tá acontecendo? Se ele estivesse roubando, ia estar aqui. Ia estar enchendo aqui. Ah, galera. Na real, ele tá aqui. Só que ele tá com erro de renderização, ó. Eu coloquei mais um tanque aqui, ó. E ele tá enchendo, ó. Aquilo ali é o oxigênio líquido. É o mesmo, a mesma frequência. Só tá meio bugadinho aqui. Não sei porquê. Mas tudo bem, tudo bem. Então nós temos agora nosso oxigênio líquido. Show. A automação está concluída. Já botei aqui, ó. Configurei. Pra quando chegar a 95%. Tá chegando, tá chegando. Ele vai parar a máquina inteira. Vamos ver se vai dar certo. E... Parou! É, deu certo. Ah, isso aqui é bug visual, tá, cara. Ele parou, na verdade, de produzir. Mas fica assim, meio bugadinho visual. Enfim. Vamos lá. Vou botar aqui, então, o Charged Pad. Ok. Se eu botar o tanque de oxigênio aqui... Ó, ele tem mil ali, ó. Tão vendo? Ele cabe 16. Seria interessante a gente ter esse Charged Pad perto da onde vai estar a nossa nave, não é verdade? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu trocar de equipamento. Se eu subir agora, ele vai conseguir carregar. Carregou, ó. Tão vendo ali o meu O2 em cima da minha comida? Carregou, véi. Carregou. Tô no nível mínimo, pelo jeito, mas carregou. Legal, legal. Mas eu realmente prefiro que isso aqui esteja perto da nave. A minha ideia é muito simples. Botar um funil aqui. Botar o tanque de oxigênio. E ele não aceita, véi. Mano, por que que tu não aceita falar com o funil? Será que se eu botar em cima ele aceita? Mas daí em cima é muito ruim, porque a gente vai ter que subir, né? E vai estar ocupando espaço. Mas peraí. Aqui. Ele não aceita, véi. Ele vai ter que... Não, não, não. Eu me recuso. Eu me recuso a acreditar nisso. Peraí. E se eu botar o tanque de oxigênio líquido aqui de atrás e botar pra ele outputizar? Ah, ele já tá abastecendo automático. Então, perfeito, véi. Ficou mais simples, hein? Aí, pronto. Eu escondi o endertank aqui embaixo. Então ele já tá abastecendo, ó. Tá com já oxigênio no máximo. Botei aqui tipo um banheirinho pro cara chegar aqui e tipo... Vinha o ar no cara e tals. E o cara partir pra lua, né? Como se fosse rotina esse tipo de coisa. Mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Muito bem. Vamos dar uma olhada do que a gente precisa fazer agora. Esse aqui eu já concluí. Ah, eu tenho que pegar quatro na mão. Os caras... Mano, os caras são muito desconfiados. Eles não acreditam que tu concluiu o negócio, tá ligado? Deixa eu pegar aqui direto do tanque, então. Pra mostrar que eu consegui. Pronto. Aí, ó. Agora sim. Concluímos aqui, então. Agora a gente tem que fazer isso aqui, ó. Launching Pad. Ah, eu acho que é só craftar algumas coisas, mano. Rockery Launching Pad. Tá. Rocketry Launching Tower. Também, ó. Eu uso o matéria. O plástico, né? Que é esse cara aqui, ó. Que eu já tenho bastante. Então eu não preciso me preocupar. É essa máquina que faz aqui. Eu também preciso do Rocketry Assembling Machine. Mas... Eu não consigo falar machine em inglês. Mas tudo bem. Tá aí, ó. Também é simples de fazer. Só que a gente vai precisar fazer um Mechanical Crafter. E eles estão dando aqui um guia de como fazer a tua máquina. Tem nesse comando aqui. Então deixa eu executar o comando pra ver qual é que é. Ó, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, esse aqui é o Rocketry Launching Pad que a gente tem que fazer. Então a base tem que ser essa aqui. Eu só não sei se ela tem que ser 5x5 ou se ela pode ser maior, mano. Eu queria fazer maior. Eu queria fazer um mega foguetão. A gente tem que botar uma torre aqui do lado. E aqui a gente tem o Rocketry Assembly Machine. Tá. Aí aqui ele tá ensinando. E parece que aqui, ó. A altura é definida pela torre. E a base, né? Do 7x7 ou 5x5 é baseada por esse bloco aqui de baixo. Então tudo que tiver dentro desse cubão é considerado a nave. Sacou? É assim que o mod consegue identificar. Aí tu tem que botar aqui as partes dos foguetes. Aqui é a parte do tanque. Que a gente vai ter que conseguir esse combustível aqui. A gente precisa do computador central da nave. Um lugar pra sentar. Mais alguns blocos pra decorar. Aqui a gente vai ter um cara que consegue botar o combustível automaticamente daqui pra lá. Então a gente não vai ter que puxar pipe pra poder carregar isso aí. A gente tem que energizar isso aqui com energia normal, né? Enfim. E aí depois aqui nesse cara a gente vai poder clicar pra ver se a nave tá ok. Se ela tiver ok, ela vai tá com uma build válida no computadorzinho aqui. Aí depois a gente clica com o sneak aqui nessa máquina. Depois que ela já construiu, né? Ela já tem todas as coisas definidas como uma nave. E a gente vai inserir o chip com o destino. A gente vai inserir aqui pra poder adicionar o líquido. Mais uma coisa. Botar o líquido aí. Esse líquido a gente vai ter que fazer uma coisa automática, né mano? E basicamente é isso. O foguete daí a gente pode ter as nossas características e tal. Embora eu vou deixar ele mais simplinho com blocos mais quadradinhos. Pra não dar problema, né cara? Porque imagina se eu crash o modpack. Porque eu sei lá, fiquei inserindo um milhão de blocos doidos. Eu acho que não seria legal. Uma das coisas que a gente precisa é do stone. A gente vai botar aqui e vai fazer uma tal de heavy stone. Eu vou fazer já praticamente um pack. Essa stone aqui ela é usada pra fazer o chão. A gente só precisa adicionar esses caras aqui também. E ó, voltou a funcionar aqui. Eu vou fazer 9 por 9. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só fechar o quadradão agora. Na real eu tô achando que 9 é muito pequeno. Então eu acabei fazendo 11. É, 11 por 11. Tá, o próximo bloco que a gente tem que fazer aqui é a torre. Tá, e eu preciso de scaffolding. Ou então andames, né? Cara, eu nunca uso scaffolding. Nunca uso andames. Eu não tenho nada disso no inventário. Eu não sei nem se eu tenho bambu pra fazer isso, mano. Não tenho, velho. Eu não tenho bambu, mano. A essa altura da série que eu já tenho praticamente um inventário criativo. Eu não tenho bambu, velho. Meu, eu vou ter que catar bambu. Eu não acredito. Vamos aproveitar e usar o Nature Compass. Vamos ver aqui se tem alguma coisa de jungle. Ou bambu, né? Bambu Blossom Grove. Bambu Jungle. Bambu Jungle Hills. Vamos ver isso aqui. Ah, então. 7 mil blocos de distância. Que desgraça. E lá vamos nós. Minha data vai aguentar. Com certeza. Bora. Olha, eu tô passando pela área rural. Ai, que saudade de trabalhar aqui. Minha fazenda, ó. Tem coletadeira automática e tudo mais. Tem um carro também que sai desse celeiro e leva. Ó, aquele carro ali, ó. Leva lá pra estação de trem. A produção da fazenda, mano. É muito legal. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui pelo compasso. Aí, galera. Achei o bambu aqui. Tem bambu pra caramba. Vim direto também, né? Num bioma que é de bambu. E eu nem vou precisar fazer plantação lá, né? Porque eu não usei a série inteira. Não vou usar agora. Pera aí. Acho que isso aqui quebrou uma raiva. Vamos lá, galera. Voltar pra casa com o meu bastãozinho aqui doente. É muito bom isso aqui, cara. Ai, que foda que isso aqui faz em alguns modpacks. Com um scaffold. E vem aqui, ó. Eu nem sei qual a altura que eu vou fazer. Mas eu vou fazer um pack. Eu acho que tá muito mais do que o suficiente. Não vou precisar de mais. A torre está ali. Vamos lá. Próximo passo agora é o Rocket Assembly Machine. Então, a gente precisa craftar esse cara aqui. Eu acho que eu só preciso de um desse, né? Porque é um negócio que fica na frente. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá meio que bugadinho o negócio. Piscando aí. Beleza. Ah, mano. É muito bonito usar esses Mechanical Crafters. Não é verdade? Aí, ó. Temos agora aqui a nossa maquininha. Boa. E agora eu consigo completar a nossa quest aqui. Que... Ah... Então, eu já vi isso aí, rapaz. Se eu... Eu... Tá. Tá. Mas, enfim. Agora é fácil de eu clicar ali e já poder aprender. Galera, olha só que massa. Eu botei aqui já a energia. Já puxei lá da rede de força. E olha só, véi. Olha a interface desse negócio. Aqui é pra mim escanear. Vamos ver aqui. Ele disse que pode bugar um pouco, ó, véi. Ó, ele deu uma escaneada. Pelo jeito, tá bom. Esse tamanho aqui tá legal, ó. Olha que foguetão eu botei. Que maneiro, véi. Tá, ele deu uma escaneada. Mas ele não achou nada da potência de elevação dele, do peso, do combustível e ACC. Não sei lá o que que é isso. Porque não tem, né, véi? Não tem nada. Por que que tá diminuindo? Ué? Ah... Tá. Eu acho que ele tá escaneando, né? Ah! Ele tá escaneando. Ó, devagarinho. Que legal, mano. Mas eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Quando ele concluir, ele vai ter aqui todas as informações. Eu acredito que seja isso. Tô pensando aqui comigo que não vale a pena a gente fazer a nave agora porque eu não tenho combustível. Então, eu vou ir atrás dessa parte do combustível agora. Eu só vou deixar prontinho essa parte aqui, ó. Do Rocket Fueling Station. A gente precisa craftar desse jeito aqui pra depois inserir, né? O combustível na máquina automático já. E aí! Opa! Dá aquelas piscadas bugadas. Show! Fiz certinho. Eu acho, né? Eu acho. Se eu faço errado, ele toca os itens pra fora. Vamos ver. Ih, rapaz. Fiz errado. Mas o que que eu fiz errado? Eu tava certo o negócio. Ah! Ah! Eu inverti. Eu inverti. Tá. Pera aí. O que? O balde é no meio, véi. Eu acho que agora tá certo, né? Vamos ver aqui. Vamos conferir enquanto isso. Tá aqui, véi. É isso mesmo. Aê! Boa, boa. Bom, partiu então fazer a minha mineração de combustível. É, vou fazer... Eu vou ser o Dan Brás. Nova empresa da Brotherhood Corporation. Dan Brás. Nós sabemos tudo sobre combustível e tecnologia de energia. Não, não dá pra ver, mano. Não dá pra ver. A primeira sede do Dan Brás vai ser pra esse lado aqui. Porque eu me lembro de ter morrido. Entendeu? Lá no início do botpack eu morri num desses lugares que tinha óleo. E era num lugar que era tipo... Ali, ó. Ali, ó. Eu fui explorar e tal. E esses líquidos aqui, eles não têm física. Então quando eu caí lá embaixo, mano, eu tomei dano de queda e morri. E tem um buracão aqui, véi. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Ó lá, ó lá. E eu caí lá embaixo e eu morri, véi. Eu me lembro disso. Enfim. Agora a gente vai ter que drenar essa parada aqui. Pegar esse combustível e usar numa espécie de refinaria pra gente conseguir transformar realmente no combustível do foguete. E para trabalhar nessa região inóspita, longe de casa, a gente vai ativar o quê? Ah! Aí, ó. O beisouro. Yeah! Já ativou aqui o voo. Legal. Agora deixa eu abrir aqui. Vamos abrir agora as portas. Clico aqui. Abrindo aí as portas pra gente poder entrar direitinho. E começar a trabalhar. Ah, a gente só tem que fazer um pequeno setup antes. Como ativar pelo menos o wireless. Botar o crafting terminal pra gente ter acesso a tudo lá em casa também. Que eu vou botar aqui mesmo. Aí, temos acesso a tudo. E agora a gente vai fazer aqui o esqueminha pra poder ter o wireless aqui também. Vou botar aqui e vou botar aqui os chips. E agora, teoricamente, esse da base móvel aqui, ó, é o que tá funcionando. Porque o outro não vai alcançar, né? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Todo o inventário. Legal. Estamos preparados, então, pra começar a trabalhar. Aí, galera. Eu tô aqui dentro do buracão que eu tinha morrido daquela vez. Ó, tem tudo isso aqui de óleo. Eu tô dentro do óleo. Eu consigo ver por ele, né? Esse líquido não tem mecânica, né? Mas agora eu tô pensando. Será que se eu pegar a tocha na mão, vai explodir? Vamos ver aqui. Não. Não explodiu. E a tocha tá acesa. Só que eu tô sem optifine nesse modpack, então eu não tenho a visão. O editor deve ter posto um contraste aí, visão, raio-x aí pra vocês, beleza? Mas é só pra mostrar, pra vocês terem uma ideia de quanto líquido a gente pode tirar. Eu vou botar um daqueles negócios do crate, que vai puxar daqui de cima todo o líquido que tiver nessa fonte aqui. E vai armazenado aí em tanques. Eu passei o dia pensando. E eu vou dormir agora aqui na base, porque está escuro, né? Embora a gente tenha tochas de zinco aqui na nossa base móvel, que inibe mobs de nascerão aqui perto, é bom deixar ficar de dia pra não ser atrapalhado. Então, eu vou fazer só a parte de extração aqui. Eu vou fazer uma máquina, que a gente pode mover igual a nossa base móvel. E aí eu posso extrair esse líquido preto aqui facilmente de qualquer lugar do mundo. E depois eu levo pra uma refinaria lá em casa. A extração disso aqui, cara, vai ser assim. Vai ser muito, muito rápido, graças às tecnologias aí avançadas da Brother Corp. Tá começando a sair da jaula aqui o monstrinho. Se liga só. Aqui tem um generador de energia, né? Tem um pequeno ventilador que tá pegando aqui, ó, desse bloco o calor e aí tá girando. Então, isso faz com que o resto tudo gire. Eu não sei o quão rápido eu posso fazer isso girar. Ó, já não deu mais, hein? Deu só 16 de velocidade. Hum... Talvez eu ponha mais ventiladores se eu quiser. Pra que serve isso aqui, Danrique? Pra quando eu puxar essa alavanca aqui, esse hose puller que tá aqui em cima, ó, põe a mangueira dele pra fora. Vocês querem ver a mangueira pra fora do hose puller? Vou mostrar aqui, ó. Olha, se liga só. Puxa pra cá, aí ele inverteu lá, né? Ó, e o hose puller tá descendo. Pra que eu não fique ali no braço girando a paradinha, sacou? Então, é pra isso que serve, ó. Daí ele vai descer até lá na parte de baixo, que é pra poder puxar o combustível todo aí que tem. Simples, né? Mas eu não gostei disso aqui não, véi. Isso aqui deveria gerar mais energia. É. Vamos tentar aumentar, então. E nosso extrator de petróleo está aqui. Eu disse que a Danbras vai valer muito dinheiro no futuro, hein? Invista na Danbras, hein? Vamos ver se ela tá funcionando, na verdade, né? Esse aqui é o meu primeiro projeto aqui de extração. Tá tudo colado já? Eu acho que sim. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu tirar aqui, eu consigo pegar tudo. Ó, essa escada não tava colada. A gente já tá com uma velocidade de 64, porque tá com quatro motores, tá? Então tá bem mais rápido do que antes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, tá sem o hose pulley. Eu vou puxar aqui. Vocês vão ver que vai descer rapidão. Até o fundo. Uma vez que desceu até o fundo, eu vou botar ela pra começar a extrair. Se eu quiser que fique mais rápido, é só botar mais motor, né, galera? Mas eu acho que não é necessário. É só esperar um pouquinho mesmo. Aí, chegou no fundo. Agora, eu vou ligar esse tanque aqui. Eu tenho que botar agora o auto-input. E aqui tá a mágica. Ele tá enchendo esse lado aqui, ó. Olha a velocidade de balde que ele tá coletando, velho. Olha, ele secou tudo aqui. Eu nem consegui ver. Tá secando lá embaixo, mano. Eu nem sei se vai precisar, porque olha só, mano. É muito grande. Cabe 512 baldes aqui. Ele conseguiu encher esse aqui. Ele vai começar a encher esse outro lado aqui, ó. Pronto. Secamos a fonte de combustível daqui, mano. Não tem mais nada de combustível lá embaixo, cara. Eu quero ver isso aqui. Pera aí. Ó. Sequinho, mano. Sequinho. Rapidão. Eu falei que ia ser a extração rápida. Então, agora a gente pode levar isso aqui lá pra casa e fazer um lugar onde vai descarregar essas fluid cells aqui automaticamente, né? E aí a gente consegue processar isso aqui. Nosso trabalho na região está concluído. Bora recolher o nosso material. Recolhi tudo. Bora voltar pra casa. Agora vamos botar aqui o nosso extrator de petróleo. Tá. Legal. Ele está aqui e, teoricamente, está funcionando. Hum... Tá. Ok. Mas eu vou fazer uns upgrades nele. Primeiro. Não precisa de três coisas desse aqui. Só dois já tem capacidade suficiente pra extrair o petróleo todo. Até porque aqueles negócios não são tão diferentes quando a gente for extrair em outro lugar. Ok. Outra coisa que eu também quero é adicionar um endertank pra esse esquema aqui funcionar. E o endertank, ele vai botar aquele combustível de lá direto pra cá. Inclusive, eu posso deixar um chunk loader aqui. Enquanto ele estiver tirando lá, ele já vai puxando pra cá, né? Estou pensando aqui como eu vou processar as paradas. E a gente vai precisar desse fraction steel aqui. A gente pode botar vários, na real, né? Porque não precisa ser só um pra processar tudo. Eu vou botar quatro pra processar a primeira vez e mais quatro pra processar a segunda vez. E vou botar os upgrades todos possíveis. Tá. Precisa de invar aqui. Vamos fazer aqui mais... Aqui sete, porque eu já tenho mais uma. Show de bola. E se ficar muito lento, eu ponho mais. Não tem problema. Porque o negócio vai ser escalável. Nossa refinaria está aqui. Ela está num modelo meio beta. A gente não testou ainda. A nossa refinaria de combustível está aqui. Ela está bem compacta e tal. Eu ainda não arrumei direitinho. Ela está numa versão meio aberta. Esse Ender Tank aqui vai receber o combustível lá do extrator, né? Daquela máquina que pega o combustível no mapa. Aí ela vai transferir pra esse cara aqui. Pra esse fluido de céu. Esse cara que tem fluido de céu aqui, ele vai botar pra cima. Pra poder encher esse outro cara aqui também. Numa velocidade muito rápida. Ao mesmo tempo vai ter essas duas bombas aqui. Que vão pegar esse óleo e vão botar pra cá. E vai se dividir em quatro. Aqui nessas quatro máquinas. Essas máquinas vão receber o crude oil aqui. E vão começar a fazer aqui os dois tipos de óleo. O leve e o pesado. E essas máquinas estão vizinhas desses tanques aqui. Que vão receber um tipo de óleo. E também com essas máquinas aqui, ó. Que vão receber um outro tipo de óleo. E aí esses tanques, por sua vez, vão colocar pra essa outra máquina aqui. Que vai colocar ou óleo leve ou óleo pesado. Tanto faz. Vai ser um de cada vez. E ele vai processar finalmente no combustível final. Que tá aqui no finalzinho, ó. Só tem um coisinha. Pra ver isso que funcionar, eu só tenho que ligar aqui, mano. E teoricamente vai dar certo. Vamos ver, velho. Vamos ver. Botei. Tá bombeando pra lá o líquido. Enchendo aqui, ó. Ela tá funcionando. Não tá ficando nada aqui. Porque os tanques estão pegando aqui, ó. E esses tanques estão emitindo pra cá. Ó. Ó, ele tá criando tar e bitumen, mano. Hum, eu vou ter que dar um jeito de extrair isso aí depois. Mas beleza. O que acontece se tiver um pack já aqui? Será que tranca a máquina? Ou ela toca fora? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E aí quando essas caras aqui extraem pra cá o combustível já. Esse de cima manda pra baixo. Esse aqui manda pra baixo. Esse aqui manda pra baixo. E esse cara aqui tá acumulando agora aqui onde vocês estão vendo. É assim que tá funcionando a máquina. Mas nós temos um problema. Aqui tá produzindo bitumen. E aqui atrás tá produzindo conforme o óleo que ele tá usando. Ou o tar. Ou um outro negócio aqui doido. Esse aqui, ó. Sulfur Dust. E aí, por exemplo, esse cara aqui recebeu um outro óleo. Que produz Sulfur Dust. E por ele ter o tar aqui, ele para de produzir. Hum, a gente tem que fazer um jeito de extrair esses itens a mais que tá vindo aqui, ó. Remontei aqui a máquina. Ela ficou um pouco maior, claro, né? Porque a gente teve que inserir aqui os pipes. E aí, por inserir esses pipes, ele gerou um pouco mais de espaço. E aí, eu não pude usar os tanques pra transportar os líquidos todos. E eu acabei dividindo. Dividindo como? Aqui, ó. Tão vendo que tem filtro? Desse lado aqui vai ser todos os óleos leves. E ali atrás vai ser os óleos pesados, ó. Então tem os filtros todos pra sair da máquina pro lado correto. Cada um deles tem só um pump desse aqui. Porque é o suficiente. Não é tanto o volume de líquido, né? E desse lado, por exemplo, aqui que vai sair os pesados. Ele vai botar nesses dois Fraction Steel aqui. Esses dois Fraction Steel vão processar e vão passar pra esses tanques aqui. E aí, vai passar desses aqui de cima pra baixo já o combustível refinado. Que tá aqui, ó. Desse outro lado é a mesma coisa, só que é o óleo leve. Então, vai passar aqui o óleo leve. Vai ser pra esses dois Fraction Steel que vão se unir novamente aqui. E aí, assim, eu acredito que não vai ter problema nenhum. E aqui eu já botei um Retriever pra poder puxar de tudo de lá. Não vai ser muito rápido, mas também não precisa ser muito rápido. Tá de boa. O que eu preciso agora, cara? Eu preciso botar os filtros e eu não tenho esses dois óleos, o leve e o pesado, pra poder botar os filtros aqui. Então, a gente vai ter que caçar um outro lugar que tenha combustível, processar eles pra criar os filtros e deixar 100%. Eu consegui botar os filtros. Eu botei tanques aqui pra poder puxar direto pro tanque. Desse tanque a gente consegue colocar e tirar as coisas com balde, né? Então, fica bem mais fácil. Muito bem. Aí, esse aqui que é com, ó, Light Oil. O óleo leve, né? Então, ele vai vir aqui agora. Eu vou botar pra ele extrair pela lateral aqui. Não conectou. Vamos quebrar aqui e botar de novo. Vamos ver se ele conecta agora. Conectou. Beleza. Aí, o que tá acontecendo? Ele tá passando pra cá e tá distribuindo pra esses dois aqui o óleo leve, né? Aí, ó. Chegou. Tem aquele delay físico, né? Do crate. Mas tá certinho. Ele vai esvaziar desse lado aqui, então, todo o óleo leve. O óleo pesado, eu tenho mais alguns caras aqui, ó. Uns Fluid Cell. Deixa eu acumular tudo em um só, que fica mais fácil de eu fazer. E agora, esse do meio vai aceitar os dois aqui. Pra eles pegarem tudo. Pegaram. Beleza. Limpamos já aqui também. E agora, a gente só precisa mover esse aqui e fazer a mesma coisa que é aquele que eu fiz lá atrás. Só que aqui na frente, né? Ah, mano. Eu tive todo um trabalho aqui pra conseguir os filtros. Acredita em mim, crate. Que eu não peguei o... Mano, eu não tinha pego no balde ainda esse aqui. Aí, claro, não contou esses outros dois aqui quando eu tava na mão. Ah, mano. É muita sacanagem. Ó, eu tenho esse aqui, ó, já, ó. Ó, ó. Ó, 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 crate. Eu tenho isso aqui já. Não, velho. Tu não vai fazer eu fazer de novo, né? Vamos aproveitar que aqui ainda tem um pouco, eu acho. Deixa eu quebrar os pumps aqui pra mim organizar isso. Light. Aí, ó. E agora, aqui. Tá. Agora foi, hein? Agora foi. Inclusive, concluiu aqui, ó. Boa. Agora sim, a quest tá ok. Okzinha. Legal, legal. Eu fiz duas nitrações de combustível. E deu um total de mais ou menos 100 baldes de combustível já refinado, cara. Tem 32 baldes aqui e mais uns 70 e poucos aqui. Então, eu acho que vai ter combustível pra levantar o meu foguete. Vocês não acham? Mas isso a gente vai saber no próximo episódio de Crate Above and Beyond. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cara, deixa o like. Se inscreve aí no canal. Bora acompanhar a série e as outras séries também, porque são muito maneiras. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui.